Bom, nós vamos estudar agora a primeira versão do Bambalalão. Observe que você vai intercalar a sua mão direita com a sua mão esquerda. Elas só vão tocar juntas na última tecla da música. É uma música bem gostosa de tocar, bem gostosa de ouvir também. Então, aproveita. É uma música bem gostosa de tocar, bem gostosa de tocar, bem gostosa de tocar. É uma música bem gostosa de tocar.